Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog e nesse Nitro Blog eu trago para vocês uma notícia doida demais. No dia nacional do RPG, que vai acontecer nesse domingo, dia 24 de fevereiro de 2019, começará a pré-venda do cenário de fantasia sombria Legião, a Era da Desolação para Old Dragon RPG, no qual eu trabalhei incessantemente nos últimos 5 anos, então é pré-venda nesse domingo. Legião é também o cenário do meu romance O Marca da Caveira, que é o primeiro de uma trilogia de fantasia sombria e adulta e que deverá também sair nesse ano de 2019. Mas vamos conhecer um pouquinho do Legião que está entrando em pré-venda agora. Agora, o Legião é um cenário de campanha, de fantasia sombria para o Old Dragon RPG, para o sistema de regras do Old Dragon. As histórias de Legião se passam em Kadur, um mundo antigo que tenta se recuperar de uma era de trevas e que agora vive um período de revoluções e de ascensão de novos poderes em meio aos seus restos decadentes. As três igrejas travam batalhas pelas interpretações dúbias das antigas profecias para os seus deuses e deusas, influenciadas por figuras poderosas, como a sumo-sacerdotisa Katsaia, o Rei Vermelho ou o Imperador Daurodraet. A magia dos clérigos é extraída dos dragões avatares, presos no plano material. Magos e feiticeiros existem, mas são o mal necessário das legiões e vistos como uma ameaça para o povo e para as autoridades. Em Legião, aventureiros e aventureiras passarão por grandes sacrifícios e escolhas morais, já que a balança entre a ordem e o caos nem sempre está alinhada. A guerra domina a paisagem do cenário Legião, principalmente promovida pelas legiões mercenárias que dão nome ao cenário. Então nessa pré-venda a gente vai ter a caixa de luxo do cenário Legião e a caixa de luxo do cenário Legião contém as seguintes coisas. Livro do cenário, completamente colorido, paperback, 340 páginas em A5. Nesse livro você conhecerá a história sangrenta de Cadu, você vai entender como o reino de Andrullier resiste ao Império Hecatiano, você vai saber tudo sobre o conflito entre as três igrejas, sobre os marcados, demoguerreiros e demomagos, sobre os horrores, sobre os possuídos, sobre as chagas negras, sobre as legiões e muitas outras facções e um monte de raças de personagem e vai também receber o amparo total para a criação de campanhas e aventuras e saber como o Legião funciona dentro do sistema Old Dragon. A caixa também terá cartões informativos no melhor estilo Old School de RPG. Então são quatro, por exemplo, você vai ter cartões com doenças e drogas, deuses e igrejas, calendários e moedas, legiões e até mesmo contrato do legionário ou da legionária. Tem também um mapa pôster maravilhoso, gigante, com todas as regiões de Cadu no mundo de Legião. E no verso do mapa a gente vai ter o mapa da cidade de Androlier, do reino de Androlier. Tem uma rega transparente para você fazer contagem de distâncias no mapa, ou seja, nada de dor de cabeça quando for calcular a viagem, tá mestrando lá a legião, tô calculando a viagem, nada de dor de cabeça. Tem também um tabuleiro e 49 marcadores de moedas para você jogar o jogo do Corsário, que é o mais popular jogo de azar e entre a corja mais vil de toda a Cadu. E tem no Marca da Caveira o truco do Corsário também. Imagine a imersão, né? Você poder jogar o jogo dentro do cenário, o jogo do cenário. Legião foi originalmente escrito nos anos 90 pelo meu grande Antônio Pop Sá Neto, e ele que me convidou para que a gente trabalhasse junto em uma reformulação do cenário Legião com o avanço de uma era e colocação de novos elementos. Aí eu trabalhei junto com ele, né? Cinco anos, pauleira, ó, muita ralação. A quantidade imensa de material que foi produzida nesses cinco anos, né? Foi brilhantemente harmonizada pelo meu querido editor Tiago Rigetti. A arte, o visual e a cartografia ficaram por conta dos sensacionais artistas Roy Ugang e o fantástico Dan Ramos. Siga o Dan Ramos lá no Instagram, que é massa demais. E a arte ficou maravilhosa. Então, repetindo, a pré-venda do Legião começa agora, nesse domingo, dia 19 de fevereiro de 2019. E nesse ano, né, ao longo do ano de 2019, vamos ter também uma série de outros projetos envolvendo o cenário Legião. Então, por exemplo, mesmo que você não jogue Old Dragon, saiba que nós teríamos adaptações para a maioria dos sistemas OGL, os sistemas livres, né, jogados no Brasil, incluindo o sistema de RPG mais popular do mundo. Então, vai ter Legião para vários sistemas também. E a cereja do bolo, né? Nós vamos ter uma campanha viva de Legião. O país inteiro vai poder jogar aventuras oficiais e influenciar pesadamente e de forma dinâmica no desenvolvimento do cenário. Eu já estou começando a trabalhar nessas aventuras para a campanha viva de Legião. Nas anotações desse vídeo, né, eu vou deixar todos os links para vocês conhecerem o Legião melhor, né, visitar os sites, pode conhecer lá o Maca da Caveira e acessar a pré-venda, que começa dia 29 de fevereiro. E é isso aí, pessoal. Vamos jogar o Legião, porque o Legião é doido demais. Um abraço do Tio Nitro e até o próximo Nitroblog. Legião é doido demais.